Música Professor Francisco Carlos Castro Larrós, secretário executivo do consórcio PCJ, que vai apresentar para a gente uma proposta de criação do Geoparque do Corumbataí, São Paulo. Bom, se estamos aqui hoje é graças a uma empolgação do Zane, da sua esposa, que nos deu toda essa empolgação. Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer à professora Luciana pela oportunidade, pelo entusiasmo, a todos os diretores aqui da Unicamp. Sabemos das dificuldades, principalmente de eventos não previstos, quando você cria um evento que não estava previsto em uma universidade, ai, ai, ai. Então, parabéns aos senhores todos, muito obrigado. Então, vamos para um breve relato. Deixa eu me controlar aqui, porque eu gosto de falar muito, mas o tempo já está fora do controle. Então, vamos lá. Eu fiz apenas um balanço. Ah, que está aqui. Pois não. Não. Vamos lá. Bom, por que nós estamos aqui, não é? Quem é esse consórcio do Rio Piracicaba? O consórcio do Rio Piracicaba, embora tenha o nome do consórcio, é uma associação de usuários da água. E essa história que eu vou contar rapidamente do consórcio, ela já pode ser aproveitada para nós pensarmos em uma sustentabilidade para uma iniciativa na Bacia do Corumbataí. Um geoparque na Bacia do Corumbataí poderá também ter uma associação que poderá ser o próprio consórcio ou uma outra associação. A nossa entidade, ela tem essa característica. Nós criamos as situações, colocamos as situações em andamentos e depois passamos e vamos para outros desafios. Assim nós temos feito. Então, a nossa associação foi assim. Em 1989, os prefeitos aqui da região tinham dificuldade em conseguir tratar os seus esgotos, em servir água de qualidade da sua população e criaram uma associação de usuários, que hoje congrega 42 prefeituras, de 76 no contexto geral, e também 33 empresas. Empresas essas que consomem 95% da água industrial da Bacia. E as prefeituras também consomem aproximadamente 95% da água industrial da Bacia. Então, falando em recursos hídricos, foi uma associação criada de forma independente, com sustentabilidade. É isso que é a maior preocupação. Essa associação foi criada com uma mensalidade, inicialmente era um percentual das receitas líquidas dos municípios, posteriormente foram por cotas, por população e CMS, mas o importante é que, mensalmente, a mensalidade desses associados mantém uma equipe técnica, que é formada por técnicos selecionados por processo seletivo público, ou seja, quando mudam os prefeitos, quando mudam as administrações, a equipe técnica permanece, e isso garante a continuidade sob diversos aspectos. O aspecto financeiro, uma sustentabilidade firme, e o aspecto de continuidade técnica dos trabalhos. Ou seja, as relações institucionais são importantes. Então, essa entidade, quando ela foi criada, ela foi criada com uma missão. A missão era implementar um sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. No Brasil, nós tínhamos uma lei de 1934. Então, essa entidade teve a coragem e, com muitas parcerias, conseguiu. Ela foi criada em 1989. Em 1991, nós já tivemos a política estadual dos recursos hídricos. Em 1997, a política nacional dos recursos hídricos. Em 1994, somos fundadores, foi dito aqui sob redes, nós somos fundadores da Rede Internacional de Organismos de Bacias, a RIOB, que congrega os 170 países mais avançados em recursos hídricos. Criamos também, em 1998, a REBOB, Rede Brasileira de Organismos de Bacias. Eu, inclusive, ocupei a presidência em 2009. Criamos a RELOB logo em seguida. Então, nós também trabalhamos em redes. Porque o trabalho em redes é extremamente importante, conforme foi frisado aqui na mesa, justamente porque você avança muito com a experiência dos membros da rede. e erra menos também, porque observa os erros que foram cometidos. Então, a nossa entidade foi criada na linha do fomento, planejamento e sensibilizações. E quais foram as ações iniciais da entidade? Nós começamos com o plano de diretores, de captação e produção de água, porque os municípios tinham essa preocupação. de onde virá a água para o meu futuro. E a implementação no sistema de gestão. O nosso comitê de Bacias veio em 1993, e com isso vieram os planos de gerenciamento dos recursos hídricos. E o que são os planos de gerenciamento dos recursos hídricos? Quando você fala em recursos hídricos, você é obrigado a pensar em todo o sistema geomorfológico, porque os recursos hídricos são provenientes desse sistema. E aí, essa integração de riquezas de dados que os planos de gerenciamento dos recursos hídricos passaram a oferecer. E nós entendíamos que a sociedade não entendia a língua de muitas pessoas, ou de poucas pessoas. Então, partimos para a sensibilização. Inicialmente, contamos com o USP, com pessoas extremamente gabaritadas, e fracassamos. Os nossos programas de educação ambiental não tiveram sucesso. Importamos da França, nossa grande parceira, a Agência Sena Normandie, que é uma agência de Bacias, da região de Paris. E eles nos passaram um programa que eles possuem lá, que são as classes de água, que aqui nós chamamos de semana da água, e agora chamamos de gota d'água. E esse programa, ele veio para o Brasil de uma maneira já brasileira. Lá o sistema era formal. Nós fizemos questão de não trabalhar com o sistema formal de ensino. Portugal, as coisas dão certo. Aqui no Brasil, tudo que é muito formal normalmente não funciona. Tanto é que hoje nós temos 240 mil alunos por ano de forma informal. E a sustentabilidade é dada pelas empresas, pelas padarias, pelas farmácias, tudo de forma informal. As diretoras das escolas liberam os alunos, as professoras para participarem dos programas, num sistema informal. Se nós partimos para o sistema formal, provavelmente nós não teríamos nem 500 alunos por ano. No Brasil, as coisas têm esse viés. Quando formaliza-se, vira só obrigação, as pessoas simplesmente cumprem tabela. E aí os resultados não acontecem. Nós, quando trouxemos esse programa da França, e aí vem a familiaridade com a Bacia do Corumbataí, nós trouxemos esse programa dentro de uma novidade na Espanha, na época, que eram os temas transversais. Tanto é que nós somos a primeira entidade a aplicar no Brasil os temas transversais, que determina um tema gerador principal, no nosso caso foi a água, e depois você trabalha com toda a transversalidade, que é o ambiente, que é o ecossistema, e todos os demais elementos. E nós criamos para os nossos programas roteiros de estudo do meio. Para todas as sub-bacias. A sub-bacia do Corumbataí, num contexto de 15.400 km², a bacia do Corumbataí ocupa mais ou menos 1.100, 1.200 km², é isso? 1.700. Então, tá. Poxa, cresceu na minha conta. 1.700. Então, num contexto de 15.400, a bacia do Corumbataí ocupa 1.700. E por que estamos falando na bacia do Corumbataí? Bom, quando nós pensamos em sustentabilidade, nós pensamos na sustentabilidade hídrica. Nós queríamos recursos para garantir a sustentabilidade hídrica. E se não fosse a legislação, nós teríamos conseguido. Sim, a legislação nos prejudicou. Nós conseguimos que o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, que faz parte da nossa lei estadual, nossa política estadual, liberasse de recursos de royalties e compensações financeiras de inundações na ordem de 5 milhões de reais por ano para a nossa região, para ser investido em educação ambiental, em projetos, em planos diretores. E aí o que aconteceu? Nós não repassamos a fundo perdido. Nós repassamos em forma de investimento. Apenas com correção monetária, sem juros. Em 2000, nós já estávamos recebendo mais recursos dos pagamentos do que dos recursos que vinham do fundo. E essa sustentabilidade era progressiva. Aí o governo lançou uma lei de responsabilidade fiscal e nos obrigou a repassar todo o recurso a fundo perdido. A sustentabilidade foi embora. Ou seja, uma legislação federal prejudicou a sustentabilidade de um sistema construído, baseado no sistema europeu. A nossa base foi o sistema alemão e francês, e principalmente o francês, que nós adotamos pela familiaridade. Mas uma legislação nos prejudicou. Nós não nos entregamos. Aí nós criamos... A nossa entidade criou a cobrança voluntária pelos recursos hídricos. E, aonde iniciamos a cobrança voluntária? Na bacia do Corumbataí. O Zane muito bem apresentou, deu um show aqui mostrando a bacia do Corumbataí. Nós iniciamos pela bacia do Corumbataí. Uma série de ações foram feitas. Uma empresa que nós contratamos saiu da nascente, foi até a Foz. Hora de barco, hora a pé, porque a navegabilidade do rio não é frequente. Mas levantamos visualmente, com fotos, com GPS, todos os pontos notáveis. Fizemos algumas intervenções para retirar eucalipso, por exemplo, que é uma exótica na região e que prejudica o abastecimento de água. E, depois dessa experiência na bacia do Corumbataí, na região aqui de Campinas, do rio Atibaia Pinheiros, aqui pertinho, na região de Olambra, do Médio Jaguari, essa experiência da cobrança, que chegou a arrecadar mais de um milhão de reais por ano, foi transferida para a cobrança no âmbito oficial. E, pela política nacional, um consórcio intermunicipal poderia ser o gestor, e não havia tempo para criar-se uma entidade, então nós aceitamos. E fomos por cinco anos gestores da cobrança pelo uso dos recursos ídios. Ou seja, além do que se paga pela tarifa, para recebermos a água tratada em casa, é um acréscimo para, o francês chama de redevance, para a revitalização, para a recuperação dos nossos rios. O resultado é que, em 2011, a nossa entidade entregou uma outra entidade composta, formada, para nos substituir. Nós criamos essa entidade e entregamos para o Comitê de Bacias essa entidade formada, já com um quadro de funcionários treinados, uma frota de veículos, enfim, e com uma arrecadação de aproximadamente 40 milhões por ano. Então, nós passamos essa experiência e voltamos para a nossa atividade de fomento, planejamento e sensibilização. Por quê? Porque o mote do consórcio é esse. Não é gerenciar eternamente determinadas coisas, e sim ser uma entidade que cria novidades. Novidades para garantir a subsistência. O que aconteceu a respeito do nosso envolvimento com o Geoparque? Nós entendemos que, dentro daquela ideia dos temas transversais, que nós tínhamos que ir mais além. E o Geoparque, por leituras, nos trouxe essa possibilidade. Estivemos na Argentina, adentrando numa associação da Argentina e de toda a região, da região de Rosário. Nós somos membros daquela região, em prol do gerenciamento dos recursos hídricos. E lá conhecemos a Sermira, que era a diretora da Unesco para a América Latina. E falamos, Sermira, e o Geoparques? Ela já pegou o celular e ligou para a Denise, que é especialista. E aí, por favor, fique em pé, Guilherme, engenheiro Guilherme, e engenheiro Flávio, que, na realidade, eu estou falando aqui, mas quem trabalha são eles, sabe? Aí, o que nós fizemos? Nos informaram da experiência dos nossos queridos irmãos de Juazeiro, de Crato, que nos apresentaram aqui um show também, parabéns, parabéns pelo trabalho. eles abriram as portas, Guilherme e Flávio estiveram lá, fizeram uma visita de alguns dias, e quando eles voltaram, eles voltaram ansiosos, porque eles não sabiam qual seria o segundo passo. Aí, eles entraram na minha sala, eu falei, por favor, vamos até a minha mesa. O que tinha nas costas da minha mesa, nunca ninguém tinha percebido. este mapa aqui, que a professora Zane nos presenteou, foi em 95, Zane? 96? Em 1996. E ela ficou muito frustrada com a nossa entidade na época, porque ela achou que nós não demos bola. Mas, é uma questão de prioridade, naquele momento, não se encaixava uma ação como essa. Mas, eu acreditei tanto que eu coloquei atrás da minha mesa e todos os dias eu rezava uma oração de desculpas por não ter assumido esse compromisso. Então, eu chamei o Guilherme e o Flávio e falei, olha aqui, o segundo passo é esse. O segundo passo é um passo tranquilo, porque é tranquilo. Porque a professora Zane, o professor Zane e todos os professores da Unesp não pararam nessa época desse mapa. Eles continuaram através das iniciações científicas, dos trabalhos de mestrado e de doutorado, aprimorando, incrementando, orientando, sem recursos, com dificuldades, mas não pararam. E aí, procuramos o Zane. A Denise da Unesco nos disse assim, encaminhe uma amostra para saber se vocês podem ou não ter uma aprovação para iniciar um pleito, como já o Parque. não houve tempo de falarmos com o Zane. Olha só o grau de organização da Unesp. Nós entramos no site da Unesp, os dois engenheiros aqui captaram as informações do site da Unesp, encaminharam para a Denise e ela encaminhou, nos retornou, ok, estão aprovados e nos remeteu uma série de documentos para serem preenchidos. ou seja, a que ponto que eles estão avançados que o próprio site, imagina se o site tem o nível de informações que já satisfaz a Unesco, imagina o acervo que eles possuem na própria universidade ou os alunos individualmente, é uma maravilha. Aí, o que nós fizemos? Procuramos novamente o Zane, quando apareceram pessoas bem-vindas, presentes que a gente recebe, a professora Luciana apareceu, e N e outros parceiros foram aparecendo. A nossa ideia é, como foi dito aqui na manhã e à tarde, preencher os documentos, material nós já temos desde 1996, tentarmos já criar a sustentabilidade de saída, uma sustentabilidade como é da nossa entidade, e espero que nenhuma legislação nos atrapalhe, senão nosso amigo português vai ficar muito decepcionado com o nosso país, se ele falar, não vá, a legislação do Brasil atrapalha os brasileiros, sim, atrapalha e muito, e não uma vez só, inúmeras vezes. Então, esperamos que uma nova legislação não nos atrapalhe, pretendemos protocolizar esses documentos e quem mora aqui na região de Campinas, nós temos várias sub-bacias hidrográficas e todas elas possuem potencial nessa área. E aí, o consórcio tem um plano B, que nós já vamos começar de uma maneira mais acanhada, mas trabalhando direto com as prefeituras e com projetos de leis municipais, já criando embriões para se transformarem em futuros geoparques. Então, nós vamos lançar e investir tudo o que nós pudermos investir no geoparque da bacia do Corumbataí. Por quê? Porque eu entendo que já está pronto, os quesitos já estão prontos. A nossa entidade mesmo já plantou mais de 500 mil árvores lá, fez uma série de ações de educação ambiental. Nós temos roteiros nessa bacia aí onde as pessoas só sobem ônibus para fazer visitações, com seguro, só fazem refeições em shopping center ou postos de porte, como graal, como frango assado. Temos convênio com os hospitais da região, já tivemos picadas de abelha e as pessoas foram atendidas. Nós temos vários convênios que o consórcio sempre trabalha em parcerias. Então, nós já fazemos visitas na bacia do Corumbataí desde 1995 e vamos aprimorando essas visitas a cada ano. Nós temos seis roteiros na bacia do Corumbataí. Então, os meus cinco últimos minutos eu vou deixar da seguinte maneira. Guilherme e Flávio para complementarem. Não estou interessado em complementar? Então, como é cinco minutos, na realidade, eu sei que meu tempo já acabou, isso aqui é gentileza da mesa, cinco minutos, mas meu tempo já acabou. eu queria dizer o seguinte, obrigado Nesp, obrigado Unicamp, todas as universidades, todos os alunos de mestrado, doutorado, todos que puderam nos ajudar serão bem-vindos. Nós precisamos realmente criar um mutirão regional e fazermos isso dar certo. Para podermos trocar ideia com os nossos amigos lá de Juazeiro, e Juazeiro, hoje eu estava falando com o doutor Arthur pela manhã, se possui uma visitação de dois milhões de pessoas por ano, se cada uma dessas pessoas deixasse um real, um para o Padre Cício e o outro para o Geoparque, gente, já seria um sucesso, sabe? E qualquer coisa fala com o nosso consórcio que a gente sabe como fazer isso. O time de futebol da minha cidade, o 15 de Piracicaba, toda a conta de água já paga um real por mês para o 15 de Piracicaba, então nós já achamos um jeitinho. O Padre Cício vai ficar muito contente porque com certeza ele é uma pessoa de boa coroção e vai ficar muito feliz com ver geração de empregos e preservação ambiental. Muito obrigado a todos, obrigado professora e desculpe se eu me alonguei. Obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto